This is my vibe music Irina Paus Sei que não estás aqui Mas quando eu fecho os olhos consigo te ver Os meus leisões já chamam pelos nossos grandes momentos Sentos depressivos Já não vejo a hora Por que tanta demora? Será que estás melhor lá fora? Quero-te aqui ao pé de mim Se soubesse quando eu sinto a tua falta Solidão já bateu a minha porta Eu sinto a tristeza perto de mim Não me deixo sentir assim Não demora e vem cuidar de mim Deixa-me tocar nesse corpo Nesse corpo E tem certeza que ele é todo Só pra mim, pra mim Deixa-me tocar nesse corpo No teu corpo E ter de todo Só pra mim Só pra mim Quero vocês Tu canso mais um pouco Mais que ver só sentindo o teu corpo Colado Colado no meu E tem certeza que ele é todo Só pra mim Só pra mim Só pra mim Outra dimensão E tem certeza que ele é todo E tem certeza que ele é todo E tem certeza que ele é todo